Olá meus náticos, hoje no Cozinhando com a Lili vou ensinar você a fazer essa sobremesa com abacaxi que fica simplesmente uma delícia, simples e fácil, não dá trabalho nenhum para fazer e que é um espetáculo então sem mais delongas vamos lá para os nossos ingredientes para começar a fazer aí essa delícia de abacaxi vem comigo na panela meninas eu tenho um abacaxi inteiro picado, eu tirei só o miolo, a parte mais do abacaxi para não amargar o nosso doce então aqui tem um abacaxi picadinho, vamos usar uma xícara de açúcar, a minha xícara tem 240 gramas e 500 ml de água eu vou misturar esse açúcar aqui com essa água vou ligar o fogo e quando começar a ferver eu vou contar 20 minutos e desligar aí o nosso fogo, tá bom? 20 minutos eu já liguei o fogo e agora eu vou coar o abacaxi, tá? vou na peneira mesmo, vou despejar tudo pode despejar e eu vou deixar esse abacaxi escorrer bem, tá? todo esse líquido aqui e eu preciso deixar também o abacaxi esfriar para não amargar o nosso doce, tá? para não desandar deve sair um segurutiã, marutiã, segurutiã, tchan, 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 tchan no vídeo posso fazer nada no liquidificador a gente vai colocar aquela calda do... eu esqueci aquela calda do que a gente cozinhou o abacaxi com açúcar, tá? e um envelope eu acho que para esse aqui eu vou colocar dois envelopes eu vou colocar dois envelopes de gelatina sabor abacaxi da marca de vocês, tá? a marca que vocês preferirem então dois envelopes sabor abacaxi, tá? gente, minha gelatina está barreada e eu vou bater por mais ou menos uns 5 minutinhos até misturar bem bati bem a gelatina a água que eu coloquei aqui que foi a que eu fiz o... cozinhei o abacaxi ainda estava morna, tá? vou acrescentar agora uma caixa de leite condensado ah, Lili, eu não posso bater tudo junto leite condensado com leite? pode, mas eu gosto de bater primeiro a gelatina com a água para poder ela dissolver melhor tá? tá? uma caixinha de creme de leite ou de leite condensado e uma caixa de creme de leite agora é o creme de leite eu estou trocando tudo hoje pronto e torna a bater por mais que tenha comendo a tinhão vou colocar a minha mistura no refratário se você achar que a mistura ficou muito grossa pode colocar mais 100ml de água tá bom? então vou despejar aí toda a minha mistura ela fica assim cremosinha e vou colocar todo o meu abacaxi se vocês quiserem fazer com morango é só substituir a fruta e a gelatina né? fica aí que eu quero com vocês com morango também fica uma delícia vou fazer um dia para vocês então agora eu vou forrar com papel filme e levar na geladeira de um dia para o outro e aqui está a nossa delícia gelada eu deixei de um dia para o outro porque eu fiz a noite e quando eu acabei de gravar já era 10 horas da noite então eu deixei de um dia para o outro tá bom? e ela fica assim ó gente bem cremosa e fica uma delícia sempre faço e fica um espetáculo então é isso meus amores mais uma receita para vocês se vocês gostaram deixa aqui nos comentários tá bom? se inscreve no canal ativa o sininho e até o próximo cozinhando com a Lili beijo beijo fique com Deus bye bye que eu fui tchau